Kassai, bom dia a todos que estão aqui com a gente, bom dia Glaucia, é muito bom começar uma sexta-feira friozinho assim, com tão boa companhia. Então, antes de mais nada, professor Kassai, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui no 20º Congresso da USP, sempre que eu tenho oportunidade de interagir com seus alunos, com a universidade, obviamente com a senhora, é um prazer muito grande. Muito bom, eu e a Glaucia então estamos aqui hoje, meu nome é Sonia Favarietto, eu sou com muita honra presidente do Conselho Construtivo da GRI Brasil, atuo em sustentabilidade aí há 15 anos, venho de uma jornada executiva de 22 anos, constituindo essa área no Itaú Unibanco, na B3, liderando na FEBRAPAN, e agora migrando numa carreira executiva para carreira de comitês, conselhos especialistas e, obviamente, GRI, uma parceira de longa data e aí presidindo o conselho. Muito bom, então a gente vai fazer uma dobradinha, eu e a Glaucia, né? Eu vou começar aqui com uma apresentação, trazendo alguns dados de contexto macro e aí passo para a Glaucia entrar detalhadamente em GRI, os desafios que a gente tem nas questões aí de transparência e de disclosure. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, vocês estão enxergando? Estão vendo? Sim. Ah, então tá ótimo, muito bom, então vamos lá. Basicamente eu vou falar de quatro coisas, mais para nivelar conhecimento, obviamente todo mundo que está aqui, falamos a mesma língua, mas eu acho que é sempre bacana começar do que a gente entende de sustentabilidade, tendências, movimentos, empresas e impossível não falar desse momento atual de pandemia. Eu sempre gosto de começar com essa figura do hoje é sábado e das pessoas lavando o carro, porque quando eu era adolescente era muito comum, nos sábados à tarde, a gente fazer isso, né? Obviamente que eu não sou desse tempo, desse maiô, um pouco mais recente, mas de qualquer forma, lavar os carros à tarde e a mangueira ficava aberta, assim, né? Era comum que a gente fizesse isso, lavava o carro para sair à noite. Se a gente fizesse isso hoje, obviamente alguém chegaria e nos repreenderia, né? Naquela época ninguém era ofensor do meio ambiente, ninguém era uma pessoa que não dava valor aos recursos naturais, mas a vida era assim, né? Então eu trago isso para mostrar o quanto a agenda de sustentabilidade passa por transformação e mudança na sua essência, né? E aí o que a gente, eu sempre digo, que a gente não está falando de uma agenda de abraçar árvore nem de beijar a criancinha, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, apesar que é muito bom abraçar árvore e beijar uma criança, mas na verdade quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala da interconexão das questões econômicas, sociais e ambientais, né? É esse mundo de transformação que a gente vem percebendo que cada vez mais as questões ambientais e sociais, que eram vistas meio como um mundo à parte, elas impactam no econômico. Aqui os conceitos básicos, né? Basilares aí de John Elkington sobre sustentabilidade, ele traz o conceito lá em 1994 do Triple Bottom Line, que é justamente isso que eu falei, né? A expansão do modelo de negócio tradicional que só considerava fator econômico na avaliação de uma empresa para um modelo que considera performance ambiental e social. E ele cunha esse termo no famoso canibais com garfo e faca. Agora, no começo desse ano, ele lança os cisnes verdes, né? Que vocês devem estar ouvindo, eu vou falar rapidamente deles, que é justamente a questão de um novo capitalismo, o quanto as mudanças climáticas impactam aí nos modelos econômicos. E a definição tradicional da ONU de desenvolvimento sustentável, cunhada lá em 1987, no relatório Brundtland, que é o sobrenome dessa senhora que é a primeira-ministra da Noruega à época, que desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as nossas necessidades, sem como comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas necessidades, né? Então, é disso que a gente está falando quando fala de sustentabilidade. Gosto muito dessa proposta, justamente do Green Swan, que aí é um relatório publicado pelo BIS, que às vezes a gente vê alguns conceitos de sustentabilidade como se fosse a interconexão entre as três bolas, né? O econômico, o social e o ambiental, que o BIS traz como um approach fraco de sustentabilidade. E que, na verdade, o conceito forte é esse, né? Em que a economia está embedada, né? Como a gente fala, pela sociedade e pelo meio ambiente. Então, essas coisas estão, na verdade, interconectadas. E aí, a gente tem ouvido mais do que nunca esse termo ISD, né? É só abrir o jornal que a gente vê esse termo agora absolutamente em todas as pautas. E o que eu tenho trazido, na verdade, é o IISD. É que a gente também, na linguagem, eu sou jornalista de formação, comunicação é uma das minhas expertise, que também, na linguagem, a gente traga a dimensão econômica para junto da ambiental, da social e da de governança, né? Para qualquer tendência que a gente olhe, para 2020, no começo do ano, ou mesmo durante a pandemia, as questões chamadas ISD estavam colocadas, né? Eu trago duas aqui, tendências colocadas pelo Russell e depois pela KPMG-ACI. Não vou entrar no detalhe delas, mas, basicamente, o que elas traziam era isso. Como o ISD sendo uma tendência forte para 2020. Eu gosto muito desse estudo da McKinsey, publicado agora em fevereiro, porque ele traz uma lógica de como mudou a percepção em 10 anos de executivos C-Level e executivos da comunidade de investimento. O estudo é bastante interessante, mas eu, geralmente, em função do tempo, trago o principal slide na minha visão. E eles perguntaram no estudo, como mudou a percepção desses executivos nas questões ambientais, sociais e de governança, agregando valor às financeiras no curto e no longo prazo, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, o longo prazo é o que primeiro vem à nossa cabeça, né? Ah, essas questões vão impactar no longo prazo. Na verdade, isso é verdade, mas também pode ser uma armadilha, porque aí vem aquela lógica de, ah, depois eu penso nisso, deixa eu fazer retorno agora e depois eu penso nisso. A gente vê que a percepção desses executivos no longo prazo já era muito mais alta, lá em 2009, em relação a 2019, nas questões sociais um pouco menos interessante, mas eu quero destacar que aumenta a percepção no curto prazo do valor das questões sociais, ambientais e de governança no financeiro. Então, isso eu acho que é uma ótima notícia, que os executivos e os profissionais da comunidade de investimento entendam que essas questões impactam hoje, né? Obviamente, no longo prazo, mas hoje. A gente vem aí de praticamente três fatos muito fortes da agenda de sustentabilidade. Primeiro, a Business Roundtable, no final do ano passado, que foi o manifesto dessa instituição que reúne os principais CEOs dos Estados Unidos, dizendo que o propósito das suas empresas mudaria para trazer a visão de todos os stakeholders, não só a questão econômico-financeira. Depois tivemos a famosa carta do CEO mundial da BlackRock a todos os CEOs das empresas investidas, dizendo que sustentabilidade seria o centro dos seus investimentos e o Fórum Econômico Mundial, claramente colocando as questões ambientais como os principais riscos colocados para a próxima década, né? Acho que isso foi bastante divulgado, seja em probabilidade ou seja em impacto, os riscos ambientais determinando aí o principal olhar do Fórum Econômico Mundial para a próxima década. Quando a gente fala em investimento, né? A gente também vê o potencial crescendo de recursos sendo direcionados para essas opções ISD, né? Aqui são os dados disponíveis da UESCIF, EuroCIF e LatinCIF, que é a principal instituição aí que monitora o volume de investimento sustentável, digamos assim, e aqui aumentando nesse 2016, 2018, né? Então, os dados aqui de Estados Unidos, crescendo aí de 8,7 para 12 trilhões de dólares nesses tipos de ativos, na Europa também um crescimento de 60% nesses dois anos e aqui no mercado latino-americano a gente tem um pouco menos de dado comparativo e aí mais o volume. De qualquer forma, para onde a gente olha, os volumes vêm aumentando muito. Gosto demais dessa fala do presidente do Morgan Stanley no Brasil, agora de julho, quando ele diz que há alguns anos, quando eles faziam um road show, né? As apresentações para emissão de dívida, o tema sustentabilidade era uma página no apêndice, né? E que hoje, quando você tem uma reunião com o investidor, dos 40 minutos de conversa, pelo menos 10 você fala sobre sustentabilidade. E eu lembro de uma campanha, entre aspas, que eu tinha proposto alguns anos atrás, que era o Vamos Sair do Anexo, né? Porque a gente via que as informações de sustentabilidade ficavam no anexo das apresentações dos profissionais de relações com investidores. E o que a gente diz é que o que está no anexo de uma apresentação de investidores não vem para a apresentação principal, né? E é muito bacana ver que este movimento está acontecendo. Muito bem, quando a gente fala em regulação também, a gente vê esse movimento crescendo, o Glaucia também deve tangenciar isso, mas de qualquer forma a gente vê que seja regulação de fundos de pensão, stewardship codes, divulgação de questões ISD para empresas, vem cada vez mais entrando na regulação. E é importante esse movimento também, né? Porque a gente pode falar mais sobre questões voluntárias ou mandatórias, eu acho que o voluntário funciona bem, tive várias experiências importantes, inclusive em parceria com a GRI, né? Glaucia, enquanto bolsa, relato ou explico para relatórios de sustentabilidade ou integrados, mas elas têm uma, vamos dizer assim, um deadline que a gente diz, né? Depois de alguns anos, se não entrar na regulação, dificilmente vai trazer mudança. O Greenswan, que eu falei, né? No começo do ano, o Bank for International Settlements publica o Cisnes Verdes, né? Esse documento bastante interessante, dizendo da probabilidade de uma crise financeira causada pelas mudanças climáticas, fazendo, obviamente, uma alusão aos cisnes negros. A gente vê muitos movimentos vindo, o European Green Deal, que é uma luz que a gente vai seguindo aí, colocando a Europa como o primeiro continente neutro do ponto de vista climático em 2050 e qual o caminho para se chegar lá, né? A transição, financiamento, economia circular e uma série de outros conceitos. As companhias, obviamente, estão olhando para isso e não é de hoje e por vários motivos, né? Quando a gente fala de consumidores, estão mudando seus hábitos, os investidores, já falei bastante aqui, direcionando os seus olhares para a sustentabilidade, os funcionários escolhendo mais do que nunca as suas empresas a partir desta agenda e reguladores crescendo aí essas questões. São questões que, obviamente, impactam em reputação e imagem, isso já é dado, é até instintivo a gente dizer que quem adota essa agenda tem uma melhor reputação e imagem, cada vez mais a gente concretiza no financeiro, mas trago aqui os dados do RepPract Company, que eram as tendências para 2020 em reputação, uma mensuração bastante representativa. Se a gente olhar as 10 tendências em reputação, a gente vê ali investimento responsável, mudança do clima, compras responsáveis, igualdade, diversidade, inclusão e, obviamente, propósito, o ativismo do CEO, né? Então, essas questões são, mais do que nunca, itens de reputação. A gente chega no momento atual de COVID, né? Eu gosto muito dessa peça do Pnud que diz que a COVID-19 é uma contradição, né? Ela é pessoal, mas ela é global, ela é invisível, mas ela é visível e ela não discrimina, mas ela discrimina, né? A gente sabe disso. No conforto dos nossos lares hoje, a gente sabe quantas pessoas estão sem lares, né? Então, é fácil dizer, fique em casa quando a gente tem uma casa ou quando a gente não mora com o nosso agressor, como a gente sabe que tem acontecido muito. Já caminhando para o meu encerramento aqui, trago o Índice Mundial de Certeza lançado, o subíndice, na verdade, que é um subíndice do Índice Mundial de Incerteza e ele é lançado pelo FMI agora em abril, que procura quantificar o nível de incerteza do coronavírus em comparação a outras pandemias e epidemias, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, lá nessa medição de 31 de março, o nível de incerteza do coronavírus, ele era o triplo do nível de incerteza da SARS e quase 20 vezes o nível de incerteza durante o ebola. Ou seja, estamos realmente navegando mares nunca dantes navegados e muito cheios de incerteza. Todas as vozes que a gente está ouvindo, seja de investidor, FMI, cidades, prefeitos, CEOs, profissionais de saúde, clamam por uma recuperação verde, né? Pós-pandemia. E esse dia 23 de julho, para mim, ele é muito forte, porque essas foram todas manchetes aí do valor e do estadão, para onde a gente olha, essa agenda está colocada, que bom, né? Eu tenho usado uma hashtag que é vivi para ver, né? Vivi para ver este momento acontecer e que a gente possa tirar dele o maior benefício possível. E meu último slide, para passar para a Glaucia, quando a gente fala de tendências, eu trago aqui do World Economic Forum White Paper de março, onde ele sinaliza aí as macro tendências, quatro macro tendências para frente. Eu vou de baixo para cima, o foco do investidor nessas questões aumentando, as expectativas da sociedade absolutamente mudando, né? De legislatores, criando novos parâmetros, consumidores, tudo isso que eu já falei. Ativismo de stakeholders também muito forte, né? As narrativas da sociedade mudando. E aí a era da hipertransparência, né, Glaucia? A gente como o GRI, que trabalha nessa agenda há tantos anos pioneiramente, vendo que hipertransparência também vem como uma tendência. Então é isso, eu vou parar de compartilhar e passo a bola aí para a Glaucia continuar. Obrigada. Obrigada, Sônia. Nossa, falar depois da Sônia é um desafio, né, gente? Olha, se eu soubesse, acho que eu tinha deixado a Sônia lá falando sozinha sobre o GRI, porque, olha, é difícil. Eu vou agora também colocar a minha tela aqui. Vocês estão vendo a minha tela? O que eu faço? Coloco em modo apresentação, é isso, né? Então, gente, Sônia, professor Kassai, muito obrigada. Professor Kassai, primeiro, pelo convite. Todos que estão assistindo aqui conosco, muito obrigada pela presença e interesse. E, Sônia, muito obrigada pela liderança, pela liderança, né, por me orientar, por trabalhar comigo. É tão difícil essa área, né? Mas, assim, a gente vai, né, a palavra juntos é a melhor coisa, porque a gente precisa mesmo trabalhar juntos agora. Tem muita coisa acontecendo, né, e precisa ir. Bom, gente, a Sônia passou, de forma, assim, maravilhosa, tudo que está acontecendo no mundo, conseguiu fazer o resumo aí em 10 minutos, né? Eu vou trazer agora, né, dentro desse contexto mundial que a Sônia falou, como é que uma empresa pode se mostrar, né, aderente a esse novo contexto que a gente está vivendo. Então, se a GRI existe desde 89, ela se estabeleceu em 97 oficialmente, hoje, a gente vem falando dessa agenda, e essa agenda nada mais é do que um novo jeito, né, na verdade, um novo nível de civilização. A gente acredita que, nesse contexto, o novo nível de civilização, nesse novo nível de civilização, a empresa, ela vai ter que avaliar seu desempenho de uma forma diferente. Isso a gente vem dizendo há muito tempo, né, porque a forma como ela avalia hoje, levando só o financeiro em conta, é uma das principais causas da insustentabilidade que a gente está vivendo hoje. Tá, então, vou falar um pouquinho da GRI nesse contexto, tá? E, bom, a GRI nasceu em 89, desse acidente horroroso no Alasca, né, da Exxon Valdez, né, e, nesse momento, vários investidores, economistas começaram a discutir por que é que eles, tendo uma série de valores e sendo ativistas, eram investidores da empresa que causou esse acidente. Então, aí, começaram a conversar sobre o que é que estava errado na decisão de investimento. E aí, eles descobriram que eles olhavam só o desempenho financeiro e começaram a discutir, é necessário maior transparência em relação à gestão da empresa. A gente quer saber muito mais sobre a empresa além da questão financeira. A gente quer saber sobre como ela lida com o meio ambiente, como é a governança, como é a gestão, como é a relação com os trabalhadores, enfim, a sociedade. Por quê? Se a gente olhar só para a questão financeira, a gente vai acabar tomando decisão, a gente vai acabar decidindo por investimentos errados, né, que tem uma direção oposta dos nossos princípios de valores. Isso foi em 89. A gente já está em 2020. Vocês me desculpem, tá? Eu tenho um casal de calopsitas que, quando eu começo a falar, eles ficam com ciúmes e começam a gritar aqui embaixo da minha janela. Me desculpem, gente. Espero que não esteja atrapalhando. Mas vamos lá. Bom, esse slide, para quem já conhece a GRI, trabalha com GRI, me desculpem, devem estar cansados de ver, mas eu adoro esse slide, porque ele, para mim, ele é uma analogia perfeita do que a gente tem que falar. Então, o que a gente está falando com a GRI é que é importante medir essa parte de baixo do iceberg. que são as partes relacionadas àquilo que a gente não vê normalmente nos demonstrativos financeiros, que são os direitos humanos, respeito ao meio ambiente, boa relação com a comunidade, relação com os trabalhadores, com os clientes, enfim. e que tem a ver principalmente com reputação e credibilidade. E hoje em dia, a gente está vendo que a sua reputação tem a ver com a perenidade do negócio, porque ela é um item específico, um item fundamental para duas pontas que injetam dinheiro na empresa. como a gente viu pelo contexto da Sônia, uma ponta são os investidores e a outra ponta são os clientes. Então, isso é um aspecto muito importante. E aí, aqui, eu já queria deixar muito clara a relação da GRI com o relato integrado. O que quer dizer GRI e relato integrado? Quando a gente vê hoje, muitos, você abre o relato integrado, você vê que os indicadores são da GRI. E isso é correto. Quando o relato integrado nasceu, veio uma discussão muito importante. Primeiro, ela trouxe maior pragmatismo para essa discussão do relatório de sustentabilidade, porque ela trouxe outros agentes para essa discussão, contadores, investidores. Ela trouxe esse público com maior interesse para essa discussão. Então, inevitavelmente, ela trouxe maior pragmatismo. para esse debate. E a relação é simples. A GRI, ela vai até, com os seus indicadores, ela vai até empresa, relate os seus impactos ou suas externalidades. Diga o que você faz de bom, diga quais são os seus desafios e como que você está gerenciando. O relato integrado, ele vem com a seguinte orientação. ok, o que você está fazendo em relação a gerenciar seus impactos e riscos, é perfeito. O que você precisa fazer agora é demonstrar como tudo isso tem relação com a criação de valor da empresa. Então, essa narrativa que vem depois do gerenciamento do impacto, é que vem junto com a orientação do relato integrado. quando a gente fala GRI e SASB, aí a gente tem uma discussão, depois mais tarde eu vou mostrar um slide em que eu faço uma comparação para o setor de mineração. A GRI está trabalhando com o SASB, muito próximo, para trabalhar na questão da harmonização, para que a empresa não precise fazer tempo. Aliás, esse é um gargalo da área de sustentabilidade hoje, que os profissionais de sustentabilidade muitas vezes são formados fora do Brasil, na Suécia, na Europa, na Áustria, enfim, e eles chegam e encontram uma grande frustração no trabalho nas empresas. Por quê? Quando eles chegam na empresa, eles percebem que eles vão ficar o ano inteiro preenchendo o formulário. E isso é um desperdício de cérebro, um desperdício de massa cinzenta. Por quê? Porque todos esses instrumentais, na verdade, eles foram criados para gerenciamento e também para encorajar o processo criativo dessas pessoas. Então, o objetivo é planejar e, com a criatividade, criar soluções, inovações para que a empresa avance nessa discussão de sustentabilidade e não ficar o ano inteiro preenchendo o formulário. Então, tudo aquilo que é referente a essa parte de baixo aqui do iceberg, então, a gente põe aí IRC, GRI, SASB, EASI, Dow Jones Sustainability Index, CDP, Pacto Global, ODSs, a gente pode colocar tudo nessa parte de baixo aqui. O importante é que a empresa faça um planejamento conhecendo todos esses instrumentos e não saia aplicando isso tudo de maneira automática, o que a gente tem visto muito. Então, o que a gente pede é faça um planejamento, como a gente teve um mão na massa junto com a Eletrobras e ficou muito claro, a mensagem que ele deu como dica de ouro que a Sônia perguntou no final era não economize tempo com a materialidade, ou seja, não economize tempo com o planejamento. Então, isso que é importante. Trazendo o SASB de volta nessa discussão, então, quando uma empresa vai usar a metodologia GRI, a gente pede para que um dos principais processos é a materialidade, na verdade, é o coração do processo, que é basicamente a empresa perguntar qual o seu negócio e quais são os meus impactos, qual o meu contexto, quais são os meus impactos. Então, o SASB adiantou essa discussão de uma certa forma para a empresa e trouxe materialidade para 77 setores da economia. O porém disso é que o SASB ele ainda é, a gente espera que ele melhore para ser global, mas ele ainda é centrado no mercado americano, tanto que ele traz até regulações americanas para dentro de alguns setores. Então, como que a GRI trabalha junto com o SASB ou como uma empresa pode trabalhar junto GRI e SASB? A GRI e SASB elas querem o mesmo objetivo, o que é importante é que você use o SASB como uma referência no processo de materialidade, assim como você traz o Dow Jones Sustainability Index, assim como você traz outros instrumentos setoriais, por exemplo, o setor de cimentos tem o CSI, que é a iniciativa de cimentos sustentáveis. Então, essa iniciativa deve ser trazida para dentro também do processo de relato ESG, assim como regulações locais. Então, é dessa forma que você vai usar, não existe ou relato integrado ou SASB ou GRI. Na verdade, os três instrumentos aqui, pelo menos, se convergem e conversam entre si e o uso combinado dos três vai fortalecer o processo de sustentabilidade e o segredo está no planejamento do processo. Bom, aqui, para quem não conhece, essa é a carinha das normas GRI. Nós temos o caderno Universal 101, Universal 102, 103. O Universal 101 é um caderno que traz todos os princípios da GRI, são dez. Para quem conhece bem o IFRS, vai ver que os princípios são bem parecidos. a gente tem lá princípios para garantir a qualidade da informação e princípios para você definir o que é importante na área de sustentabilidade para a empresa. No caderno 102 é um conjunto de informações já dadas como materiais. A empresa não tem opção de relatar ou não. No 102 a gente tem todas as informações sobre o perfil da empresa, ética, integridade e governança corporativa. Não tem como escapar disso. 103 é como você faz a gestão dos temas que você definiu usando o caderno 101. Então, se no 101, por exemplo, a gente tem uma empresa de bebidas, refrigerantes e ela definiu que água é importante, então ela vai definir. Ela vai ali no caderno 300 e ela pinça o caderno referente à água e vai verificar se aqueles indicadores são coerentes com o que ela está fazendo na empresa. Se essa mesma empresa, por exemplo, definir que obesidade, por exemplo, é importante porque é relacionada à saúde pública, ela vai no caderno 400 e ela vai ali pinçar um conjunto de indicadores sociais que é referente à saúde e segurança do cliente. Então, é dessa forma que funciona a metodologia GRI. Para quem tiver interesse, todas as semanas eu faço uma sessão básica de GRI que são os primeiros passos e aí é só me mandar o e-mail que eu vou encaixando no horário que eu tenho para aquela semana. Porque hoje eu tenho pouco tempo para falar, mas enfim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, falar com as empresas sobre o GRI. Bom, aqui já mostrando detalhadamente o que tem dentro dos cadernos da GRI. Bom, na 101 são orientações para o uso da metodologia e princípios. Então, vocês já devem ter ouvido falar cadernos, se é um relatório GRI abrangente ou um relatório GRI essencial ou referenciado, né? Todo esse tipo de orientação está ali nesse caderno 101 além dos princípios. está no 102 perfil, estratégia, ética, integridade, governança corporativa. No 103 é como você faz a gestão, limite, é onde você diz, por exemplo, meu impacto, né? É um caderno em que, por exemplo, se a Renner estiver fazendo relatório e ela fala, olha, trabalho infantil e trabalho escravo e análogo escravo é um risco e é um problema que eu tenho ainda na minha cadeia. então ele vai dizer, olha, só que esse problema não acontece dentro da minha gestão, dentro dos muros da empresa, ela acontece na cadeia de suprimentos. E aí ela vai explicar de que maneira que ela está envolvida e o que ela está fazendo para diminuir esse problema, para minimizar esse tipo de impactos negativos do setor. Então ela vai dizer, por exemplo, olha, eu tenho nos meus contratos cláusulas sobre isso, eu tenho visitas aos fornecedores para fazer do Diligence, eu tenho também atuação em associações como eles têm, eles trabalham junto com a BVTex para diminuir esse tipo de problema social na cadeia de produção deles. Então é no caderno 103 que a gente vai encontrar esse tipo de orientação. E aí depois a gente chega nos indicadores, a gente, como eu falei, indicadores da GRI, eles devem ser escolhidos a partir do impacto que a empresa provoca. Porque muitas vezes a empresa, o grande erro do uso da metodologia é a empresa ir direto para os indicadores e sair relatando no automático. E na verdade não é, ela primeiro precisa fazer todo o exercício de materialidade e aí pinçar os cadernos e os indicadores que são importantes para eles. Bom, nos indicadores econômicos a gente tem desempenho econômico, por exemplo, aqui tem um indicador muito conhecido de vocês da área de contabilidade que é o DVA. É o primeiro indicador econômico, um dos mais importantes e ainda assim tem empresa que deixa de relatar esse indicador apesar de ser um indicador que é até regulado aqui no Brasil. Mas enfim, desempenho econômico, presença no mercado, impacto econômico indireto, combate à corrupção, compras locais, concorrência desleal e tributos. A Geri está entrando agora nessa questão de tributos e a gente pode ver que um dos maiores problemas, um dos maiores causadores, por exemplo, da desigualdade e renda no mundo é essa questão de tributos. então a gente tem além de ter questões relacionadas à corrupção também, por exemplo, algo pode ser legal mas pode ser ainda eticamente incorreta, por exemplo, você ficar anos a fio devendo imposto e chega um ano antes da eleição presidencial você obtém o perdão dessa dívida, esse é um recurso público que você deixou de pagar. depois a gente tem um estouro e um problema gigantesco como a pandemia e todo aquele recurso que você deixou de pagar para a Previdência faz falta. Então, são aspectos relacionados a isso. A gente pergunta sobre como é a sua governança em relação a tributos, como que você trabalha isso. E aí no final a gente pede numericamente pagamento por jurisdição. Infelizmente a GRI ela não foi tão a fundo em relação a esse indicador numérico ela pede por país e ela não pede por cidades ou estados que isso seria interessante aqui para o Brasil para evoluir nessa conversa. Bom, no caderno 300 a gente tem ali os indicadores relacionados a materiais, energia, água, biodiversidade, emissões, resíduos, conformidade ambiental, avaliação ambiental de fornecedores. Cada um desses tópicos tem os indicadores e cada indicador tem um protocolo que é uma orientação de como você deve relatar esse indicador. Agora, nada disso, nenhuma dessas orientações é de a GRI resolver orientar. Não. Todos os indicadores da GRI eles vêm de iniciativas universais. especialmente as iniciativas universais que são gratuitas. Por exemplo, vocês não vão encontrar uma norma que você deve pagar para obter dentro da norma GRI. Como a GRI é gratuita, ela usa sempre iniciativas universais e que você não precisa pagar para poder utilizar. Então, você vai encontrar ali, por exemplo, em emissões de HG, resíduos, você vai encontrar economia circular, enfim, são todas iniciativas que você pode obter na internet e se aprofundar. O que a GRI faz é pegar essas iniciativas, discutir de maneira multi-stakeholder em como que essa iniciativa poderia virar indicadores. Assim como ela fez, por exemplo, para os indicadores sociais. Então, ali a gente tem convenções da OIT, a gente tem declaração universal de direitos humanos, enfim, e tem também discussões em que a GRI foi na frente e hoje acabou virando regulação. Então, nos indicadores sociais a gente tem emprego, relações trabalhistas, saúde e segurança no trabalho, treinamento e educação, diversidade, igualdade de oportunidades, não discriminação, liberdade de associação e negociação coletiva, trabalho infantil, trabalho escravo, análogo escravo, vejam, trabalho infantil, trabalho escravo, trabalho análogo escravo, isso tem na nossa, é um artigo, são artigos da CLT. Então, muitas vezes eu questiono por que as pessoas acham que GRI é complicado, porque talvez seja pela quantidade de orientação que ela dá para você trabalhar, mas isso deveria representar a clareza do processo, então a GRI talvez pegue por orientar demais, detalhar demais como que você deve fazer, mas eu vejo isso como uma forma interessante, uma forma boa, eu acho extremamente positivo, porque ele está orientando, ele não está dizendo que você deve relatar e fazer textos enormes, e talvez a quantidade de orientação psicologicamente acabe afetando o usuário e levando a organização a fazer coisas gigantescas, mas na verdade não, se você tem muita orientação para fazer algo sucinto. Bom, não discriminação, como eu falei, trabalho infantil, práticas de segurança, prática de segurança patrimonial, direitos dos povos indígenas e tradicionais, avaliação em direitos humanos, isso daqui, gente, é basicamente a iniciativa da ONU de empresas e direitos humanos, comunidades locais, avaliação social de fornecedores, políticas públicas, saúde e segurança do cliente, marketing, rotulagem, privacidade do cliente, esse indicador, ele existe desde a primeira versão da GRI lá em 97 e hoje a gente está vendo que ele é uma das principais tendências apresentadas pela Red Risk ou que a Sônia apresentou no início, que é data privacy, porque a gente está vivendo esse mundo, internet, inteligência artificial, enfim, a GRI vem falando disso desde a primeira versão e hoje a gente tem a LGPD que vai entrar em vigor aqui no Brasil, na Europa o GDPR, na qual eu, na verdade, eu tenho que obedecer o GDPR porque eu trabalho para a GRI que tem a sede na Europa, então, assim, eu tenho que fazer exatamente como está escrito lá nessa norma, tá? E privacidade do cliente e conformidade social, bom, esses são os itens que tem dentro dos indicadores da GRI, qualquer organização pode baixar do site da GRI, se não conseguir pode falar comigo, me manda um e-mail que a gente providencia aí a cópia, tá? Bom, isso daqui, gente, o mantra do processo de relato, então, tanto para quem vai avaliar quanto para quem vai relatar, né, isso aqui deveria ser um guia, né, que é basicamente um resumo daquilo que a gente está pedindo pelos quatro primeiros princípios da GRI, então qual o negócio da organização, qual o contexto setorial, local e global, quais impactos positivos e negativos, reais e potenciais são causados pelas atividades da organização, né, e aí junto quais são os stakeholders, onde eles ocorrem e de que maneira a empresa está envolvida e quais são os itens de GRI relacionados. Então, se você é um investidor, ao abrir um relatório, veja se ela responde essa pergunta por meio dos principais itens do relatório. Se você for investidor também, ou se você for uma empresa, também é importante que um dos itens que devem ser observados também é a governança do tema. Então, procurem ver quem é que faz essas perguntas dentro da empresa, tá, e quem é que usa essas informações dentro da empresa, tá, então se é uma área, um comitê de assessoramento que está ligado ao conselho de administração, ao direto, ligado ao presidente, ou ao RI, de repente, é um bom sinal, mas se esse assunto está pendurado embaixo do marketing, lá embaixo, sem uma conexão muito clara entre a gestão e a estratégia, então é um sinal, né, que não é muito bom, tá, é, seguindo aqui, bom, a adoção global da GRI, né, então a gente vê aqui que 93% das 250 maiores empresas do mundo utilizam GRI, dessas 75% utilizam, perdão, 93% fazem algum disclosure de informações ESG e 75% utilizam padrão GRI. Das 100, né, maiores empresas nos países, 75% utilizam algum disclosure de ESG e 63%, 63% utilizam padrão GRI, tá, aqui é GRI e mercado de capitais, então aqui a gente tem 98% das empresas que estão no EASY utilizam padrão GRI, tá, até porque desde a sua primeira versão, o EASY vem, vem encorajando a transparência das empresas, tá, eu acho que isso ainda foi reforçado ainda mais quando o conselho do EASY começou a colocar os questionários das empresas a público, né, então isso também reforçou a questão da transparência, tá, 94% das empresas nesse índice da Espanha também utilizam GRI, 80% né, dessa carteira na Bolsa da França, enfim, e 78% no DAL 30% lá nos Estados Unidos. A gente pode ir em frente, ah, isso daqui é a comparação, gente, é por curiosidade, tá, eu fiz uma comparação entre o setor de mineração, pro setor de mineração, até porque uma das empresas que relata nesse padrão estava sendo pressionada a relatar no padrão SASB, ele já estava no final do relato GRI quando recebeu essa orientação. Então, o que a gente fez? A gente fez um mapeamento, né, então, o que o SASB pede, né, o item do SASB, o que o SASB pede e o item da GRI relacionado, tá, então, a gente vê aqui, gente, quase tudo que o SASB pede está no padrão GRI, tá, incluindo aqui o setorial de mineração, né, que qualquer organização ainda pode usar, embora eles estejam em reforma agora, tá, é, relações com a comunidade, vejam, existe tudo, né, número de empregados, enfim, relações com trabalhadores, né, e aí uma das coisas que me chamou atenção, perdão, eu queria voltar, na verdade, pro, deixa eu ver se é, não, vou por aqui, né, uma das coisas que me chamou atenção, é, como ele é, né, assim, dependendo do contexto, é, não tem jeito, o processo de materialidade ainda tem que ser feito, né, porque, por exemplo, para mineração, no caderno do SASB, não aparece a questão de derramamento, por exemplo, tá, então, isso é uma questão que eu entendo como material e que, por exemplo, é muito importante para um investidor tomar decisão. Outra coisa que a gente vê que é muito importante e que não aparece na metodologia e aí, o próprio SASB fala, olha, a gente é para usar os dois juntos, GRI e SASB, né, o que, é, a gente vê um aspecto importante à sustentabilidade e que vem se fortalecendo nessa discussão em que os investidores estão, né, entrando com mais força é a questão da governança corporativa da empresa, né, então, esse é um item que não aparece na metodologia SASB e aí, acho que é importante, né, todos os itens de governança da GRI são dados como materiais, ninguém pode optar se vai relatar ou não, toda empresa é obrigada a relatar a parte de materialidade e é interessante que a GRI já vai entrando forte nessa questão de diversidade, no conselho e também perguntando sobre a estrutura dos comitês, né, então, é interessante que a GRI já vem incentivando a empresa para que haja um comitê, né, pode ser de risco ou mais principalmente de sustentabilidade para que o assunto seja trabalhado na organização, tá, então, acho que é, são os aspectos que eu tinha que falar sobre o SASB, bom, gente, aqui é uma curiosidade, eu já ri uma ONG, né, ela está sediada em Amsterdã, não é só porque ela está lá em Amsterdã, né, na Holanda e tal, não é fácil a vida, né, a gente tem uma viabilização financeira aí que a gente consegue operar, mas é bem apertadinho, tá, então, 33% vem de aportes de governos, né, que investem recursos de fundos perdidos, enfim, SIDA, que é da Suécia, seco da Suíça, Austrália, né, mas está entrando governo da Alemanha, enfim, tem ajuda aí desses governos aí para fortalecer a questão da transparência, até porque é importante transparência para que eles continuem fazendo o negócio de uma maneira saudável, né, então, para que eles possam comprar, para que eles possam, investidores desses países possam investir, enfim, né, então, essa é a razão da ajuda que eles dão para a GRI. Aí a gente tem aqui um programa que está em reforma nesse momento, que é o GRI Community, né, que são empresas que se associam à GRI, a gente tem aí bastante consultores associados, até porque a GRI tem um programa de conteúdo, assim, muito importante, né, que vários webinars, né, eu faço bastante webinars aqui no Brasil, eles são gratuitos, mas alguns da GRI Amsterdãs são fechados para quem é associado, tá, serviços, né, então, toda empresa que faz o relatório no padrão GRI pode mandar para lá para conferir se a estrutura está correta, tá, é a estrutura e não o conteúdo, o conteúdo é verificado por terceira parte como as Big Four aqui no Brasil, tá, é, convite para vocês, né, a GRI tem feito semanalmente webinars, tá, a gente está fazendo um webinar chamado GRI Reflexões que são sobre aspectos relacionados a relato, mas de uma maneira mais abrangente, então, é algo relacionado a sustentabilidade e que acaba tendo uma relação com o relato, tá, GRI mão na massa em que a gente aborda relato especificamente e a gente vai falar materialidade ou a gente vai falar sobre o processo de relato ou como faz engajamento das partes interessadas ou como que a gente deveria relatar adequadamente indicadores relacionados à diversidade, tá, então, todos estão convidados, são gratuitos, né, e sem mudanças, a gente está construindo um manual para investidores, né, de que maneira que eles utilizam o padrão GRI para avaliar suas empresas, a gente está trabalhando numa edição especial da página 22, que é uma avaliação do ponto de vista da sociedade e dos stakeholders em geral em como que eles estão vendo a transparência das empresas, tá, então, é uma avaliação geral, a gente não vai a fundo em detalhamento, a gente só quer o que a sociedade e os stakeholders estão sentindo e o que precisa melhorar, tá, a gente está, não está aqui também, mas a gente está trabalhando num manual para comitê de assessoramento em comitê de sustentabilidade, enfim, como que você constrói um comitê de assessoramento em sustentabilidade, né, e também num projeto que é bastante ambicioso, né, que vem muito da demanda dos usuários que fazem o processo de relato corretamente, né, que querem se ver separados do que ainda continuam usando o processo enfim, propaganda, né, então, muitas empresas, pessoal, tem uma uma conversa muito comum, mas é uma conversa, sabe aquela que vai de um para outro, que vai se espalhando e que de repente as pessoas começam a repetir até sem, né, sem pensar direito, que é aquela, as empresas fazem greenwashing usando o GRI, não, gente, tem muita gente que leva esse processo a sério, né, que outras, tem algumas que não levam a sério, né, mas a gente quer mostrar as que levam a sério, que estabelecem metas, que já estabelecem, né, compromissos sérios, por exemplo, de zerar emissões em X anos, por exemplo, são compromissos seríssimos isso, né, então, tem empresas que já estão nesse patamar, então, não coloquem todo mundo na mesma, né, e mesmo essas que de repente estão fazendo esse processo e que estão fazendo errado é porque estão sendo orientadas incorretamente, né, ou não sabem, enfim, mas o, não é aquela, o ótimo inimigo do bom, se ela colocou alguma informação, boa ou má, primeira vez, e o relatório não tá bom, é uma chamada pra conversa, uma chamada pra diálogo, então, ela abriu a porta pra você falar com ela, né, então, a gente tem que interagir e ajudar a organização a melhorar o processo de disclosure, tá, eu acho que essa, essa fala vem muito em, né, em sintonia com o que a gente viu num webinar recente sobre comunicação e ASG, que tá falando assim, né, nessa conversa fala, gente, o ativismo tá muito agressivo, né, e a gente precisa ter um diálogo e uma comunicação que acolha, que inclua, tá, então, eu acho que essa mensagem aí, e esse projeto de empresas transparentes é uma forma de, talvez, criar, né, um grupo de liderança pra que as outras possam ir aprendendo com elas, então, é isso que eu tinha pra falar, acho que eu vou deixar esse último slide, né, pra outra ocasião e ficamos aqui à disposição pra, é, pra perguntas e respostas. professor? Ok, então, abrimos a palavra e os vídeos aí pra os participantes. acho que poderíamos aproveitar a presença da Vânia, né, como nós participamos no evento dela ontem, então, sinta-se à vontade, Vânia, pra fazer algum comentário. Obrigada, professor, é uma honra estar aqui, ouvir a Glaucia e a Sônia é sempre um privilégio, dois dias seguidos, então, nossa, é top. E, já falei com a Sônia no particular o quanto a palestra dela foi boa, já, inclusive, pedi os slides pra usar nas minhas aulas pros meus alunos, porque eu acho que essa é uma mensagem que vale a pena a gente, a gente divulgar. Mas, ouvindo a Glaucia, então, aí eu fui às alturas, porque, se eu já achava que a gente tinha muita coisa em comum, escutando a Glaucia, eu acho que aquele chá das cinco com a Sônia tem que ser uma reunião de trabalho pra gente poder unir as forças entre a comissão do relato integrado e o GRI, porque a gente pensa exatamente igual em muita, muita, muita coisa mesmo. Principalmente, essa é a sua última fala sobre a lista de empresas transparentes. Você sabe, a gente, na comissão, a gente tem muita gente, temos mais de 700 pessoas e grande parte delas são consultores que lidam principalmente com pequenas e médias empresas que são, na verdade, uma grande oportunidade pra gente ensinar essas empresas que ainda tem negócios simples, como elas já podem começar as suas iniciativas de uma forma sustentável. Outra coisa que eu adorei ver você falar, não sei se você sabe, mas eu agora tô no Conselho Internacional da Shift Human Rights, que implementa os direitos humanos nas empresas e elas só podem reportar se houver iniciativas sendo desenvolvidas e acho que você deixou isso muito claro na sua palestra. E com as listas de empresas transparentes, então, fechou. Nós estamos formalizando a comissão do relato integrado agora porque temos várias iniciativas sendo iniciadas, temos que retomar aquela nossa iniciativa de preparar as estatais para reportar, Gláucia, o Amaro já nos deu luz verde, temos que voltar e conversar com a SESTE e nós estamos querendo criar um serviço de avaliação dos relatórios das empresas. Não para elas terem um troféu de melhor relatório para botar na prateleira, mas para exatamente elas terem feedback porque elas têm vontade de fazer certo e muitas vezes o que elas precisam é, olha, isso aqui você pode melhorar, isso aqui a gente pode falar de uma forma diferente que vai tornar mais fácil as pessoas entenderem. Então, eu fiquei bastante excitada com essa palestra de vocês duas. Acho que a gente poder fazer um trabalho que mexe com a gente e na companhia de pessoas que pensam tão igual é um privilégio, porque a gente faz por prazer e não por recompensa. Meus filhos vivem me dizendo assim, mãe, você foi chamada para fazer isso? Quanto é que vai te pagar? nada, é voluntário. Mas mãe, como é que acontece? acontece que a gente é movido pelo prazer de estar contribuindo, de estar realizando e a gente precisa realmente trabalhar juntos. Quero agradecer muito ao professor Kassai por ter montado esse painel com vocês duas. Acho que é uma mensagem que precisa mesmo ser compartilhada e a gente precisa ser uma voz que está transmitindo juntos para que os outros possam acreditar e faz sentido aquilo que está sendo dito. E só para vocês terem um feedback de quão importante é a mensagem de vocês, eu tenho já algumas pessoas de meus contatos que estavam participando e precisaram sair agora para assistir uma aula e já me mandaram mensagem, Vânia, pelo amor de Deus, consegue a gravação porque eu vou perder o finalzinho e eu não quero perder um segundo sequer daquilo que está sendo discutido. Então, parabéns para vocês pelo trabalho do GRI, eu acho que vocês fazem um trabalho fantástico, eu ontem estava dizendo o relato integrado não pode recomendar o GRI porque ele é um movimento de coalizão de várias instituições, então, por que eu recomendaria o GRI e não o CDP e não o SADB quando na verdade a gente está lá nessa missão juntos, mas eu acho que vocês dispensam recomendações, acho que os próprios slides que você mostrou, Glaucia, o GRI é o padrão mais usado no mundo, não é perfeito, mas nenhum relato integrado é, nenhum padrão é perfeito, nós estamos em constante aprimoramento e acho que é indiscutível que vocês foram pioneiros nisso, então, tem muita bagagem para compartilhar e a gente é muito grato pela contribuição que vocês dão para o mercado nesse sentido de trazer a sustentabilidade como uma realidade e não, como a Sônia mostrou, um abraço à árvore ou beijar criancinhas. Parabéns para vocês duas e contem sempre com a Comissão Brasileira do Relato Integrado. Eu vou pegar aqui na sequência, Vânia, é sempre maravilhoso também te ouvir, acho que esse chá mesmo vai render bem, e eu acho que assim, a gente, vale lembrar, quer dizer, primeiro parabéns à Comissão do Relato Integrado, todo o movimento é também muito consistente, porque eu acho que nas iniciativas tem muito isso, voo de galinha que chamam, vai e cai e tudo, e não, quando a gente olha GRI, quando olha Relato Integrado à Comissão, o quanto tem de consistência no caminho, e aí eu lembro quando teve o GT de empresas pioneiras, lembra que trabalho lindo que foi feito ali, que a Glaucia, era uma coalizão, Glaucia, a Glaucia não pode falar melhor, eram várias, Pacto Global, enfim, várias instituições juntas, e o quanto a gente ali, os roadshows com investidores, eu lembro que a gente cediou alguns, então eu acho que sim, tem um caminho incrível aí para a gente fazer, acho que pequenas e médias empresas, onde a gente fala, né, Glaucia, vem essa temática, então entendo que ela também, ela é muito pulsante, então só para reforçar que eu acho que esse momento histórico que a gente está vivendo, que a gente olha essa questão da interconexão, do ESG, mas o quanto estar junto faz a diferença, e aí, Glaucia, eu vou ouvir hoje, não pude participar do último webinar de comunicação, mas essa fala que o ativismo está muito agressivo para mim, ela é fundamental, eu acho que isso é um atraso, na verdade, de jornada, né, eu passei por muitas fusões na minha carreira, e em fusão a gente usa a palavra entropia, né, quer dizer, o quanto a gente está perdendo de tempo com coisa que não importa, né, então acho que essa questão de juntar forças e de fazer coletivamente, a gente ganha muito tempo, então só agradecer também e dizer que estamos juntos, não é, Glaucia? Tá mudo, eu acho, Glaucia, é o seu. É, o nosso ponto de contato, sim, é o nosso ponto de contato, GRI e relato integrado é o Denis, né, ele tem ajudado a organizar os webinars da GRI, né, e eu queria agradecer porque há o apoio institucional do relato da comissão, né, nos nossos webinars, enfim, e eu acho que isso está sendo interessante, acho que eu, né, não é por acaso, como diz a Sônia, né, é uma coisa que tinha que acontecer. Eu estava comentando com a Sônia ontem, quando o Denis veio com a proposta, a gente estendeu o tapete vermelho, eu acho que a gente precisa mesmo unir esforços, não tem podido estar presente, porque eu inventei de fazer um doutorado no final do meu jornal de trabalho, então eu tenho tido alto, mas estou terminando, e aí eu espero poder estar mais junto também nesses eventos com vocês, mas vamos juntos. Obrigada. Ótimo, mais alguém? o professor, eu quero aprender como é que põe esse fundo maravilhoso que está aí atrás do senhor GRI, não é incrível? Olha só, maravilhoso. É bonito, não quer sair. nem eu tenho. Pois é. A gente vai aprendendo. Então, se ninguém mais quer falar, eu passo a palavra às palestrantes para a sua mensagem final. Bom, eu só agradecer de novo, eu acho que as oportunidades de estarmos juntos elas são riquíssimas, a gente compartilha, a gente aprende, a gente se reconecta, e aí eu queria dizer que hoje, na verdade, também estamos chegando no dia da sobrecarga da terra no Brasil, justamente no dia 31 de julho, esse é um dia que mundialmente aquela instituição, a Earth Overshoot Day, calcula que dia do ano a gente entra no que a gente chama de cheque especial da terra, quer dizer, a partir de hoje até 31 de dezembro, a terra já não tem condição de renovar os seus recursos naturais na mesma medida do consumo e do quanto vivemos na terra. Esse ano, na verdade, a gente ganhou algumas semanas em função da pandemia, então o dia mundialmente é 22 de agosto, foram três semanas antes do ano passado, isso obviamente em função dos lockdowns e tudo mais, e eu até estou olhando aqui na minha colinha para falar para vocês, basicamente essa antecipação, quer dizer, essas semanas que a gente ganhou em função de reduções na colheita de madeira emissões de CO2 da combustão de combustíveis fósseis, os principais fatores. No Brasil, então, 31 de julho, então hoje, sei que não é uma mensagem muito positiva, mas de qualquer forma também a gente ter no radar esses desafios que a agenda de sustentabilidade traz para a gente. no mais desejar um ótimo dia, que fiquem todos bem e que a gente vença esse 2020 com muita união, com muita esperança e com novos propósitos. Muito obrigada, professor, Vânia, Glaucia, todos. Também, queria só agradecer, mas também queria deixar uma pergunta no ar, que em consonância com o que a Sônia falou, você já relatou hoje, que é verdade, para que a gente entenda o conceito, seja de relato integrado, seja de SASB, seja de RI, a gente precisa fazer o nosso relatório individual, então que a gente escreve os nossos princípios, os nossos valores, a gente mapeia as partes interessadas, entende os nossos impactos em como a gente vive, aos nossos stakeholders, enfim, comunidade, meio ambiente, uma coisa simples, por exemplo, preconceito, todo mundo tem, a gente não pode dizer que ninguém, ou que, sei lá, acho que até o Dalai Lama tem, e a gente precisa trabalhar todo dia para melhorar isso, então todo dia a gente tem que fazer um esforço para que a gente seja melhor no dia seguinte, amanhã você é melhor que hoje, amanhã melhor que hoje, tal, que é isso, na verdade, que a gente quer por meio desses instrumentos, que as empresas sejam melhores, então, se a gente quer um mundo com menos ódio e com pessoas melhores, a gente tem que trabalhar individualmente também, e uma questão simples, por exemplo, trazendo agora mais para aquilo que dá para pegar na mão, se uma pessoa começar, aliás, em contadores, acho que eles vão adorar, começar a medir a quantidade de resíduos que produzem por dia, só uma média, a média brasileira é de um quilo e meio por dia, então, professor, calcula numa casa com cinco pessoas, um quilo e meio por dia por pessoa, vezes o ano inteiro, a quantidade de lixo que a gente produz na casa, e aí, você pode mudar um monte de procedimentos em casa, você pode comprar de empresas que trabalham bem essa questão do resíduo, você pode reciclar, é fazer o descarte adequado, e aí, quando você doa para uma cooperativa, você, em vez de estar poluindo de um lado, você está ajudando a produzir impacto econômico indireto, positivo, então, é isso que a gente quer por meio desse novo jeito de você fazer avaliação de desempenho, então, é isso, muito obrigada, lembrando, se a gente não for melhor, o mundo nunca vai ser melhor, então, é verdade, professor, só uma coisa que eu esqueci, maravilhosa a sua fala, Glaucia, a gente só esqueceu de fazer a menção que o professor Kassai é membro do Conselho Constitutivo da GR Brasil, então, agradecer também e tê-lo lá é uma contribuição ímpar, não é, Glaucia? Com certeza. A Sônia comentou que nós ganhamos três semanas, como que chama esse dia? É dia da sobrecarga da terra, em português, é dia da sobrecarga da terra, se der um Google e entrar lá, já vai puxar, que é calculado por essa instituição, a Earth Overshoot Day, então, dia da sobrecarga da terra, e é calculado ano a ano, e todo ano a gente tem ido mais pra frente, em função do lockdown, a gente ganhou três semanas, mas no Brasil está sendo hoje, então, o dia da sobrecarga da terra. é impressionante a dimensão do problema, né, climático, né, eu achei que nós iríamos ganhar uns seis meses nessa pandemia global, ganhamos só três semanas, então, é realmente difícil. Três semanas. Então, se ninguém tiver mais nenhum comentário, nós damos por encerrado, muito obrigado a vocês, né, e aos participantes. Obrigada. Obrigada a todos. Posso fazer um último comentário, então, nesse sentido? Pois é, eu ontem estava vendo uma reportagem na TV que os sismologistas, em função da redução de ruído na terra, provocado pela pandemia, né, a redução do nível de atividade, eles já são capazes de fazer estudos nunca dantes possíveis, e eles estão podendo fazer isso com uma redução de apenas três semanas no impacto e na saturação, como a Sônia falou, mostrando que, na verdade, o planeta é muito generoso, se a gente der um pouquinho, ele já consegue nos devolver muito mais, então, isso devia ser um grande estímulo para a gente fazer o que a gente pode fazer, porque, muitas vezes, a gente deixa de fazer pensando assim, que diferença vai fazer no mundo? Não, a forma como você trata o seu lixo faz diferença no mundo inteiro, né, então, se cada um cuidar daquilo que está diante do seu alcance, a soma do que cada um faz pode gerar efeitos muito significativos, então, a terra precisa de pouco para poder nos devolver muito e a gente empreenda esse esforço. Ok, então, damos por encerrado, muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigada. Tchau.